Oi meninos e meninas, meus queridos, meninas, eu tô fazendo um vídeo daquele jogo de banheiro que vocês tanto tá me pedindo, esse jogo, eu vou explicar esse jogo, então vou começar o vídeo agora, já tá de noite, então eu vou explicar direitinho sobre esse jogo do banheiro, viu? Esse jogo, eu fiz ele primeiro do que aquele amarelo que eu fiz aquele vídeo, então vocês estão esperando pelo esse vídeo, então eu vou fazer esse vídeo primeiro, essa tampa aqui é como eu falei para vocês, essa aqui foi eu que eu inventei, a única que eu inventei foi a tampa do cesto, então eu vou filmando aqui direitinho para vocês verem, aqui é a tampa da caixinha do vaso, eu vou filmar de cá aqui sim e vou mostrando, vou mostrar daqui primeiro, então fica assim ó, é a capa da caixinha do vaso e aqui é da tampa do vaso, né? E fiz aquele tapetinho e fiz aqueles dois para colocar na porta, o do cesto e agora aqui é o do papel higiênico, tá aqui o do papel higiênico, então esse, esse, já era de ter feito esse vídeo e eu terminei ele primeiro que é aquele outro amarelo, que eu fiz três rendados, fiz esse, o vermelho, o vermelho eu ainda tenho que colar ele e esse aqui foi o primeiro que eu fiz, então tá aqui sim, o banheiro tá arrumadinho, vou filmar o banheiro também, tá aqui tudo arrumadinho, né? Então, aqui tá a pia, aqui tá o espelho e lavei o banheiro bem lavadinho para fazer o vídeo, então tá aqui o jogo, vocês tanto estavam me pedindo para mim fazer o vídeo, tá aqui o tapetinho do, que é do pé do vaso, né? E, então, então, igual eu falei, né? Então, esse aqui ó, eu tirei esse jogo da NET, não tem o do cesto, então, o do cesto eu inventei, ficou até bonitinho, tá aqui de novo, filmar devagarzinho, o do papel higiênico, tá aqui o do papel higiênico, eu achei que ficou muito bonitinho, eu fiz o vermelhinho, né? Com o amarelinho, as peças, e tá aqui sim, deixa eu filmar aqui de novo para vocês verem, só espero que vocês gostem do vídeo, e se eu merecer um criquinho, né? Como se diz, eu vou ficar muito feliz aqui o do, do que eu falei para vocês, o que eu fiz, do cesto, né? Então, tá aqui meu jogo de banheiro, espero que vocês gostem, vai ser um vídeo mais rapidinho, né? Um vídeo curtinho, mas vai ter muito mais vídeo de, de banheiro forradinho, viu? Então, vou filmar para vocês verem ali a capa, assim, a capa do lá, né? Da caixinha. Eu gostei demais, eu amei esse jogo. Todos que eu faço, eu gosto, né? Eu acho bonitinho. Isso aí, para quem gostar, ver como eu mereço um criquinho, vou ficar muito feliz. Então, esse é o vídeo do jogo amarelo, que vocês tanto estavam me pedindo, vocês estavam me pedindo muito para mim fazer esse vídeo, então, tá aqui o vídeo do joguinho amarelo, mas vai ter muito mais vídeo de banheiro, viu? Esse, eu vou fazer mais vídeo, porque Deus está me permitindo, me abençoando, então, eu vou fazer mais vídeo. Então, vou terminar com esse, mostrando mais o banheiro um tiquinho, e aí eu vou encerrar o vídeo. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho devagarzinho, que é bom, né? Que vocês pedem para mim mostrar bem devagarzinho, Vou mostrar de novo. Então, tá aqui, olha que jeito que ficou, tanto que ficou chicozinho, ficou tão bonitinho, né? Tão delicadinho, e sempre as meninas me perguntam se meu banheiro fica forrado, assim fica. Quando nós vai tomar banho, eu tiro, porque não tem aquele trem de vidro que a gente coloca, né? Então, quando nós vai tomar banho, eu tiro, e depois, amanhã eu lavo ele e forro de novo. Então, eu vou encerrar o vídeo, tá aqui, né? O meu vídeozinho, e já tá de noite, que todo mundo fica com Deus. Uma noite abençoada para todo mundo, e Deus está me abençoando, vai ter muito mais vídeo. E, então, eu mando um beijinho no coração de todo mundo, e até os próximos vídeos. Fica todo mundo com Deus.